Dos sonhos Feliz é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra mim buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra mim buscar E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando nosso amor querida E sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita O outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Entre os sonhos que tivemos Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Olha Eu estava muito longe E de repente apareceu você No meu pensamento E então eu parei Parei e fiz esta canção pra você Olha Nesta noite calma Sinto em minha alma Você aqui Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça E aqui nesta distância Que é tão grande Trancado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena Estar tão longe Se você que eu tanto amo Está distante Olha Eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha Este amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Pode se acabar Olha Lembro como agora Não romper da aurora Ter você aqui Mas olha Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Não faça Eu peço Não me esqueça Não me esqueça Olha Eu peço Não me esqueça Não me esqueça Quando eu vi Teu rostinho Eu logo Pra viver Como espinho E forma De flor Que faz mal Para o coração Outra vez Nos encontramos Mas você pouco Falou Falou Não tinha o mesmo sorriso De quanto me encontrou Então fugiu Para sempre Nem endereço Deixou Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor Carinho Que eu lhe mandarei Uma flor Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor Carinho Que eu lhe mandarei Uma flor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Dois corpos Doas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Dois corpos Dois corpos Dois corpos Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Dois corpos 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 Preciso desse amor Dois corpos Dois corpos Lembro-me bem Daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E de ilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos O fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Mulher linda e carinhosa Me pintaram com a dor O seu corpo riu ao meu Foi tão lindo Foi tão lindo o nosso amor Foi tão lindo o nosso amor Uma hora Que não Qual é o meu O seu corpo riu ao meu Que provoca o seu amor Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos Que todas manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos